Um surto de meningite na capital paulista impulsionou reforço na campanha de imunização contra a doença. 56 casos foram confirmados desde o começo do ano em São Paulo. Nove pessoas morreram. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até agora houve três surtos registrados nos distritos do Paris, Jardim São Luís e Vila Formosa e Canduva. Só nesse último, cinco casos foram confirmados de julho a setembro e uma mulher de 42 anos morreu. De acordo com a Prefeitura, é considerado um surto de meningite quando há ocorrência de três ou mais casos do mesmo sorogrupo em 90 dias. De acordo com a gestão municipal, a partir das notificações foram realizadas ações de prevenção e controle da doença, como medicação preventiva de pessoas que tiveram contato com infectados e intensificação vacinal nas regiões afetadas. O imunizante contra meningite meningocóstica C deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses. E o de meningite meningocóstica ACWY na faixa etária de 11 a 14 anos. A vacinação foi ampliada para adolescentes de 13 a 14 anos também. Em 2020, houve 12 óbitos e 72 casos da doença. Já em 2021, foram sete mortes e 37 diagnósticos. Segundo a Prefeitura, o baixo registro nesses últimos dois anos se deve às medidas restritivas adotadas durante a pandemia de Covid-19.